Cara, eu vou voltar um pouquinho mais na história aí, eu vou voltar cerca de 2 milhões e meio de anos atrás. Você ganhou agora, hein? Ganhou. Acho que eu nunca fui tão longe. Rapaz! Cara! Eu vi a Lucy. Pois é, então vamos lá, vamos falar um pouquinho de música aqui. Então, desde o início dos tempos aí, que a gente está falando aí, do começo aí da evolução da espécie humana, né? O ser humano, ele se identifica com a arte como uma forma de autocompreensão e desenvolvimento, né? Então, a gente já vê aí que a arte, ela é uma expressão que consiste em registrar algo que é uma coisa importante para ele, ele considera, o ser humano considera importante e ele quer transmitir essa experiência a outro. Então, a gente pode resumir a arte nisso daí, né? É um registro de algo que o ser humano vivenciou e ele quer passar para frente, né? Então, a gente pode citar que a arte existe há pelo menos 2 milhões e meio de anos, quando no período paleolítico ali, que durou de 2 milhões e meio até 10 mil anos atrás, né? Você já tinha as inscrições rupestres, você já tinha, que era uma arte que era motivada ali pelo registro de animais, você via relações humanas, cotidianas, até epifanias e até mesmo para fins ritualísticos, né? Como uma forma de criar uma conexão do homem com a natureza, né? Acredita-se que a música surgiu como uma forma do homem imitar esses sons da natureza, então, o canto dos pássaros, a chuva, o vento, esse ritmo das ondas, das gotas de chuva, o eco, né? As batidas dentro de uma caverna, então, o homem já se identificava com isso e ele queria, de uma certa forma, reproduzir. Então, você já vê a arte da música aparecendo neste primeiro momento aí da história da humanidade, né? A evolução da música, né? Ela se deu também com a escrita, né? Então, a gente pode ver aí na primeira fotinha que eu vou pedir para o Marcelo colocar, a gente tem os hieróglifos e que era tinta, geralmente tinta sobre papiro ou pedra, né? E você vê ali essa escrita cuneiforme aí, que são pictogramas em baixo relevo, que eram gravados em placas de argila, feitos pelos sumérios da Mesopotâmia, atual Iraque, né? Eram usadas umas cunhas para fazer esse registro na argila e, quando eles queriam perdurar isso daí, eles cozinhavam a argila e deixavam elas para sempre ficar bem rígida, né? Essa escrita era usada principalmente na contabilidade e na administração, essa escrita cuneiforme, né? Ela era usada principalmente na contabilidade e na administração para o registro de bens, marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais. Possuía mais ou menos 2 mil símbolos e era uma escrita muito complicada. Até por conta disso, essa escrita acabou sendo substituída pela escrita fenícia e aramaica, que possuía apenas 22 sinais que representavam fonemas, né? O que isso daí tem a ver com a música? Por enquanto, ainda nada. A música no Egito faraônico ali, a música indiana, os cantos védicos, né? A música judaica, os cantos bizantinos, romanos, eles não eram escritos, eles eram passados oralmente, né? E a gente tem aí também num período já um pouquinho mais, voltando um pouquinho mais, né? Chegando um pouquinho mais perto da nossa época aqui. Na China, a gente começa a encontrar algumas notações musicais há 1.500 anos antes de Cristo, né? E ela era baseada em caracteres do alfabeto chinês. E a música, nesse caso, da China, desempenhava um papel muito importante em três ocasiões-chave. Em festivais agrícolas, em cerimônias da corte e em ritos religiosos. E a música tinha uma função de estabelecer uma harmonia entre o paraíso e a terra. A maioria das músicas predominantes na China, ela era bem lenta, calma e repetitiva. E a música tradicional, essencialmente melódica, poucas vezes ela tem letra. E nas poucas vezes que tem letra, a gente quase nem consegue perceber essa letra. Então, evoluindo um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais no tempo. O alfabeto grego, que ele já foi uma derivação desse alfabeto aí dos sumérios, né? Ele já, do aramaico, ele já bebeu um pouco nessa fonte. Ele foi criado em 500 anos antes de Cristo, né? E a grafia musical, ela se baseou na notação alfabética grega. E ela é a base das partituras modernas do século XIX, né? Os chineses tinham um sistema por volta do século III, mas a notação grega foi a escrita musical... Foi o que influenciou a escrita musical ocidental e foi onde ela começou a se desenvolver. Essa foto que você mandou já é dessa notação grega, já? Essa próxima foto? A foto, exatamente, da escrita musical de Orestes. Isso é o primeiro registro de uma escrita musical. É o registro mais antigo da humanidade. Esse é um texto grego, escrito em papiro, por volta de 200 anos antes de Cristo, em Hermópolis, no Egito. Ele tem sete linhas de escrita, contendo partes diversas do 338 ao 344, do primeiro refrão da tragédia Orestes, composta em 408 a.C., por Eurípides. Então, vou pedir para o Marcelo botar o áudiozinho aí, primeiro áudio exatamente dessa música da tragédia de Orestes. Pode ser, Marcelo? Só espero que eu não erre a ordem aqui do áudio, tá? Vamos lá. Vamos lá. Música 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 É isso daí. É um pedaço aí de uma música que a gente já vai entender um pouquinho da característica técnica dela. É uma música monofônica, né? É uma música que você canta em uníssono, né? E o interessante é que é a reprodução disso que está nesse papiro, né? Então, ele foi interpretado, foi passado para uma partitura e você tem essa gravação. A próxima inscrição que a gente vai ter é o epitáfio de Seiquilos, né? Que também tem uma fotinho aí. Isso, perfeito. Esse epitáfio de Seiquilos é mais recente que o coro de Orestes, porém, ele é o mais antigo registro completo de uma música escrita, né? O texto e a música são inscritos numa estela ou pedra funerária encontrada na Turquia e datam do século I depois de Cristo. E também tem essa música que está escrito aí. A gente tem o videozinho dela. Se o Marcelo puder botar, receba. Claro, vamos lá. É o epitáfio, né? Epitáfio de Seiquilos. Perfeito. Perfeito. Essa tem... Perfeito. Amém. É lindo, né? E é a primeira grafia que você tem da música junto com uma letra, e a letra está registrada ali. A tradução disso aí, ela fala, Enquanto viveres brilha, e de todo não te aflijas, a vida é curta e o tempo cobra suas dívidas. Essa é toda a letra dessa música que está em latim. As filosofias e desejos humanos atravessam as eras sem mudar muito, né? Não muda muito, não. É por isso que eu até achei interessante citar a parte da letra, porque é sensacional o feedback, né, cara? É muito bacana. Só repetindo, é epitáfio de quem mesmo? É epitáfio de 100 quilos. 100 quilos. É, e exatamente, é uma homenagem aí a uma pessoa que partiu, né? Então, também tem tudo a ver. Quando você falou a primeira vez que eu vi que era uma pedra, eu achei que era um epitáfio de 100 quilos. Essa pedra deve pesar 100 quilos, né? Você falou assim rápido, tem que ser que fosse 100 quilos. 100 quilos. 100 quilos. Então, vamos lá. Avançando um pouquinho mais ali, no século VI, a escrita neumática, ela teve uma grande influência. Aí tem uma fotinho dela também. A escrita neumática. Isso daí. Já é uma evolução da escrita musical. Isso daí. Ela teve uma grande influência do sistema grego e foi usada para registrar as inflexões quase melódicas das recitações dos antigos cantos litúrgicos medievais. Então, as missas eram celebradas e ela tinha alguma coisa que parecia um canto, mas não era muito bem. Então, eles, como viram que isso tinha uma certa melodia, eles acabaram... No século VI, isso começou a tomar uma forma de música, né? E era comum nas igrejas sírias, armênias e hebraicas. Então, de novo, a gente está citando aí o povo hebraico. E a nossa partitura, na verdade, o primeiro registro, a primeira música ocidental que a gente conhece registrada foi o canto chão. E o canto chão, ela tem essa origem no canto hebraico, né? A liturgia cristã inteira, na verdade, ela foi baseada no culto judaico, né? E você tem esse canto chão, também chamado de canto gregoriano, porque ele foi... A primeira inscrição do canto chão, ele foi escrito pelo Papa Gregório. Não tem nada a ver com o grego, tem a ver com o Papa Gregório I, ou São Gregório, né? Que ele realizou uma reforma na organização dos cantos da liturgia romana, porém ele não é compositor, ele não compôs nenhuma obra, né? E nessa primeira escrita, que a gente pode passar para uma próxima fotinho aí... Isso é século VI, né? Isso é século VI, exatamente. Numa primeira escrita, ela usava uma pauta de quatro linhas, né? E não a pauta normal que a gente tem de cinco linhas hoje, né? E ela não possuía a fórmula de compasso, que é aquela anotação que você tem no canto. Sempre que começa uma partitura, à esquerda, em cima, você tem dois numerozinhos que fazem a fórmula de compasso. Se é quatro por três, se é três por quatro, se é dois por quatro, se é seis por oito, você vai ter seis tempos em oito compassos, uma divisão desta forma. Então, ela não tinha essa divisão rítmica. E você vê que você também não tem as barras de compasso. Você tem pequenas linhas que dividem aí essa pauta, que ela já dá uma ideia aonde você tem que fazer a respiração para dividir o texto. Mas ela não tinha uma métrica temporal ali, onde você marcava um ritmo, né? Então, ela é uma música atemporal. Foi influenciada pelo sistema modal grego e ela utilizava uma escala diatônica sem tons sensíveis. Ou seja, ela usava o dó, ré, mi, fá, sol, lá, mas ela não usava a nota si, que é muito próxima. Ela é só meio tom da nota dó e ela causa um choque, né? Quando você coloca. Então, isso era até considerado pecaminoso. Você tinha... Era uma música que irritava. Depois, se você for fazer pesquisa em frequências musicais, você vai ver uma coisa muito interessante. Hoje, a gente afina o lá, que é o padrão, né? Que a gente tem o lá do diapasão, que o pessoal fala, na frequência de 40 hertz. 40 hertz, é isso? Exatamente. E na China e em alguns outros, em algumas outras literaturas, inclusive a gente vai falar, vou falar um pouquinho disso, um pouquinho mais para frente aí, de uma anotação do Guizo D'Areso, que é um monge italiano, eles usavam a frequência de 432 hertz e não 440, porque isso é uma frequência que você extrai da natureza, né? E existe hoje também uma série de musicoterapias que se baseiam na frequência de 432 hertz, porque ela é uma frequência que relaxa, não sei o quê. E a de 440, o pessoal fala que é uma coisa que excita e... Bom, tem uma série de filosofias em cima disso. A própria filosofia nazista ali fala que tinha que puxar a música para o 440 exatamente para incomodar as pessoas, para que aquilo seja criado caos, né? Não vou me ater muito a isso daí, senão eu fujo muito do foco, né? Mas esse, voltando para o canto Oxã ou o canto gregoriano, ele era um canto monódico, ele era uma única melodia cantada em uníssono, né? A melodia, ela era comum, e era comum que esta melodia fosse usada em vários textos ou salmos, chamado salmodia, né? Que era a melodia do salmo, né? É como se fosse um hino que você tem a primeira estrofe que repete a mesma melodia na segunda estrofe, né? Então, a melodia, ela era repetida em todos os versos de um salmo, ou também, como é uma canção popular hoje, você tem uma estrofe, ela repete as mesmas melodias. Então, eu botei um exemplo aí também, depois eu vou pedir para o Marcelo voltar nisso daqui, porque tem uma outra coisa que eu quero falar do Guizo da Arezzo em cima desta... Deixa eu falar do Guido da Arezzo. Depois eu vou pedir para o Marcelo botar o canto chão. No século X, um pouquinho mais para frente, o monge italiano Guido da Arezzo, ele propôs uma série de sílabas para associar as notas musicais. Então, você tinha o ut, re, mi, fa, sol, la, que era para ajudar os cantores a memorizar a sequência dos tons e dos meios-tons da escala. E essas sílabas derivam do hino de São João, que é o que está aí na tela, e ela pega exatamente a nota inicial de cada frase correspondente às sílabas do texto. Então, você tem o ut, o ré, o mi, o fa, o sol e o la, ali circundado, ali em achurado. Estão vendo? Menos o si, porque o si era muito próximo do dó. Exatamente. O si era uma nota proibida na escala diatônica que eles usavam. Muito interessante, não é? Então, vou pedir para o Marcelo... Sabia dessa não. É? Que legal. Fiquei curioso para saber como é que o ut virou dó. O ut virou dó? Depois eu vou falar um pouquinho mais do da Arezzo. Vou pedir para o Marcelo botar um trechinho aí da última musiquinha, que é um cantochão. Na verdade, são duas melodias diferentes de um cantochão. Pode mandar bronca aí, Marcelão. Vamos lá. Canto Gregorio. Lindo, não é? É, muito... Não tem tensão, né? É muito plano, é muito calmo, né? Pois é. E aquilo que eu falei, repetindo, ele é monofônico, ele é cantado em uníssono, né? Você não tem aquelas aberturas de vozes, você não tem vários instrumentos, e ela é de ritmo livre, baseado nas divisões dos textos litúrgicos em latim. Aí, passando adiante ali para o Guido da Arezzo de novo, esse monge italiano também já desenvolvia um sistema de notação que considerava a pauta de quatro linhas, que a gente viu aí usada, associando as letras fá, dó e, às vezes, o sol, que isso acabou dando origem às modernas claves de sol, clave de fá e clave de dó. Então, a partir do momento que eles começaram a ter o registro gráfico dessas notações musicais, isso daí permitiu que os compositores modernos desenvolvessem a polifonia, ou seja, essas aberturas de vários instrumentos, cada um tocando em um ritmo, um tempo diferente, notas diferentes. Então, a gente sai do uníssono para uma coisa bastante mais rebuscada. Então, na partitura moderna, aí a gente vai fazer uma viagem, aí já entrando no assunto do Roberto, a busca do conhecimento, essa evolução aí da modernidade das músicas, você vê no século XV, o sistema de notação com notas pretas gradualmente cedeu lugar a um sistema que eram usadas as notas brancas, então você já vê essas notas com bolinhas pretas e com bolinhas brancas, que fazem, basicamente como hoje, essa notação rítmica. Então, ele já começa a mensurar o ritmo e você começa a ter divisões de tempo ali para cada nota. Então, eles dividiram ali inicialmente em divisão binária ou ternária. E depois você vê a escrita de Bach, que seria a próxima foto, um exemplo ali do século XVII já, que ela é praticamente a mesma partitura que a gente tem hoje. Você já tem as indicações de fórmula de compasso e tempo, a divisão certa das notas, você já tem a abertura de vários instrumentos tocando coisas diferentes, você já vê que ela é bem mais complexa, ela já tem muito mais informação. Porém, nesta partitura aí, no século XVII, a gente ainda não tem as notações de dinâmica, que é aquele negócio do forte, fortíssimo, o piano, a fermata, onde tem as paradas. Então, você não tem essas notações de dinâmica na música para dizer qual é a intensidade que você tem que tocar aquelas notas. Apesar dos sinais de dinâmica, eles já serem utilizados desde o século XVI. Mas é no romantismo, a partir do Haydn, Mozart e Beethoven, que eles foram incorporados às escritas de maneira mais sistemáticas. No século XX, foram atribuídas a cada nota uma dinâmica e um modo de ataque diferente. E essa escrita musical chegou num ponto que essa hiperdeterminação dos parâmetros sonoros, de fato, ela surtiu um efeito contrário. Buscando determinar cada aspecto da obra, as partituras se tornaram muito sujas, difíceis de ler e impossíveis de serem interpretadas com exatidão. Então, acho que a gente tem mais uma partitura aí. Ah, não. Essa daqui já é a mais atual, é nesse formato aí, onde você já incorpora exatamente elementos de música eletrônica. Então, as partituras ficaram bastante complexas e trouxe uma necessidade aí de formular outras maneiras de escrita musical. Então, a gente já vê grafismos bem diferentes nessas partituras. Então, a grande vantagem aí dessa notação musical é você realmente poder não só registrar aquele momento musical, aquela ideia, mas você poder traçar paralelos e você poder fazer cálculos. Aí a gente entra no século XX, a gente já tem o estudo de frequências e isso já evolui para uma coisa que você pode usar até de forma medicinal ou de uma forma que você... Hoje você consegue empiricamente ver aqueles negócios que você põe limalhas de ferro e toca uma frequência e elas se agrupam de uma forma que é uma coisa belíssima, os desenhos geométricos que elas fazem. E você consegue já começar a expressar isso em notações musicais. Mas está ficando muito complexo isso daí e aí é a hora da gente encerrar a parte musical. Como diria o mundo visto de cima, é um momento ideal para a gente encerrar essa jornada. muito legal, hein? Começamos lá. Me trouxe muitas lembranças, porque quando eu estava na faculdade eu cheguei a fazer coral. Eu tive um contato com a música e aprendi muitos elementos. Então foi uma viagem para lembranças de faculdade. Foi bem interessante isso aí. Nessa época de faculdade, um pouquinho depois, eu fiz um pouquinho de piano também. Então aprendi pouquinhas coisas de partitura, de leitura e tal. Bem legal. Não sabia que tinha começado tão lá atrás assim, não. E a questão do Rémi, faço aula assim, tiro-se. É interessante. Acabei de lembrar de um livro que eu li na época que eu fazia coral na faculdade. e o livro chama O Sonho e o Sentido. Você já ouviu falar nesse livro? O Sonho e o Sentido. Ele fala da trajetória musical, mas ele começa lá dos milhões de anos atrás e vai falando do som. E aí uma coisa que ficou muito legal que ele... Porque o livro vinha... Eu acho que o livro vinha... Vocês vão me entregar, né? Ele vinha com uma fita cassete. E aí ele explicava todos os vários tipos de som. Eu vou ver se eu acho esse livro em algum sebo aí para mandar de presente para você. É, porque o legal é você ter uma referência sonora mesmo, né? É, é. E o livro terminava com as músicas... Com os estilos musicais, né? Ele falava dos eruditos. E aí ele falava da música erudita da primeira metade do século XX e a música erudita da segunda metade do século XX, né? Que uma era a música serial. Eu não vou lembrar. E outra... Ah, não lembro. Mas... E aí muita coisa... Assim... Fazendo links com música eletrônica, Philip Glass, um monte de coisa assim. Muito interessante isso aí, viu? Mas aí ficou para o meu passado. Mas agora você me despertou curiosidade de voltar a dar uma visitada nesses temas aí. Que delícia! Beleza! Que bom, né? Eu lembro que com o meu TK85, eu peguei essa frequência de 440 Hz e aí calculei as outras notas, né? Que é a raiz 12 de 2 entre uma e outra da escala cromática e fiz os sons todos porque tinha um comandinho que se dava para dar o som e a frequência. Não tinha as notas no TK85, mas daí eu dava o som e a frequência e dava a nota. Daí eu mostrei para o meu professor de piano e ele ficou fazendo... Nossa, ele ficou com o computador e os sons das notas no TK85. Na frequência certa, né? É. É, eu até tinha feito uma parte aqui para falar um pouco das frequências, mas aí fica muito... O assunto acaba indo para um lado muito técnico, né? Mas uma coisa que é interessante é que a frequência pura é uma coisa muito chata, né? A nota pura... Você não consegue trabalhar com a frequência pura. O canto, a voz humana, os acordes, o violão... Eles têm milhares de frequências que se intercalam ali naquele som produzido. E essas milhares de frequências é o que a gente chama de harmônicos, né? Exato. Cada instrumento vai ter uma quantidade de harmônicos, cada um com uma intensidade diferente. Quando junta tudo é dar o timbre específico, né? Dá o timbre específico, exatamente. Você tem a referência da nota, né? Você tem aquela frequência, por exemplo, do A440, mas você vai ter uma série de harmônicos que estão em volta desse lá que vão dar todo o brilho, toda a graça daquele timbre. Não, fora... Fora o... Essa nota, no tempo, tem o famoso ODSR, né? O ataque, decay, sustain, release, que ainda é o tempo que ela vai entrar, subir, ficar no máximo, se manter e cair, né? Ela ainda tem esse comportamento também. Esse Marcelo é pau para toda a obra, cara. A gente dá umas enganadinhas de vez em quando. Muito legal hoje, hein? Muito bom. Foi muito legal.